Esse é o DJ Kaique Marques, tem que respeitar porra, vamos lá E aí competidos, cê é louco hein cachorreira Já tô sabendo que tu é o gordinho mais brabo da Netrofunk mesmo hein O brabo de Goiás, entendeu mais nada hein Esquila Caixas Residenciais Da EJ, Rogério Oliveira E aí competidos, cê é louco hein cachorreira Assim a concorrência vai se sentir amassada Esquila Caixas Residenciais DJ Rogério Oliveira De ponta a ponta barulhando em todas as cidades Tá ligado não? Esse é o DJ Kaique Marques É um roto, toca, soca, atras, cê não se montar É um roto, toca, soca, atras, cê não se montar Toca toda dela, toca, toca toda dela Toca, toca toda nela, toca, toca toda nela E aí, meu dia, esse povo E aí, te diga esse outro Logo ao mundo, vem meu cachorro